Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br E resultou na morte do seu Oscar. Vocês viram na matéria do Ed Polo o que ele diz, o desabafo dele. Ele queria voltar para a casa dele. A gente não está aqui falando de mansões em Ilhabela, de grandes proprietários, a gente não está falando isso. O seu Oscar é gente do povo, que construiu a casinha dele, ele e a dona Celina lá, que escolheram Ilhabela há mais de 15 anos com muita dificuldade, com muita batalha, com muita luta, em busca da felicidade deles, que seria um lugar lindo, junto à natureza, com mais tranquilidade, mais saudável. Era assim que eles queriam encerrar a vida deles. Era lá que eles queriam ficar. E ele foi privado desse tipo de coisa. Não aguentou a pressão, porque... Eu vou conversar com a dona Celina. O que eu sei é que eles tentaram oito vezes. Oito vezes conseguiu o cadastro. E não tinha motivo nenhum para que eles fossem impedidos de voltar. E aí a pressão foi tão grande que ele acabou morrendo, olha aí, negado. Está vendo o cadastro? Status negado. Nacionalidade brasileira. Está lá o CPF. Motivo de saúde, porque ele realmente tinha. Me parece que eles saíram de Ilhabela para ir na festinha de uma sobrinha neta. E aí não puderam voltar. Não puderam voltar, mesmo tendo todas as condições exigidas pelo tal do cadastro. Estou na linha com a dona Celina. Vou conversar com ela agora, saber como ela está, se ela já voltou para Ilhabela, se ela vai voltar. Boa tarde, dona Celina. Boa tarde, Sônia. Ô, dona Celina, estava comentando aqui como todos nós estamos muito chocados e muito tristes com a história que acabou afetando a senhora e o seu marido, o seu Oscar. A senhora voltou para Ilhabela, vai ter coragem de voltar, já está lá. Como é que está a situação? Não, eu estou em Eleme ainda, desculpa, na casa da minha irmã, onde eu vim no aniversário da minha sobrinha neta. Eu saí no dia 18, não tinha restrição nenhuma ainda. A restrição foi só no dia 21. E depois o meu marido tentou, diversas vezes, tentar entrar, mas não conseguimos. Nós voltamos na ilha. Eu moro na ilha, me trato no UBS Costa Sul da ilha, eu e meu marido. Então a gente queria terminar os nossos dias na ilha dela. Meu marido sempre amou essa cidade, desde os 18 anos. Nossa. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu voltar. E ele acabou falecendo de tristeza, de desgosto. Vocês ouviram pelo áudio ele chorando que ele queria voltar para a casa dele. E infelizmente isso não aconteceu. Foi uma injustiça muito grande. Eu estou muito revoltada com a prefeitura de Ilhabela. É injusto fazer isso com o munícipe. Porque a minha vida é na Ilhabela. Banco, tudo, tudo meu é na Ilhabela. Eu moro na Ilhabela. Não sei se vou voltar. Não sei se eu tenho coragem de voltar para a minha casa. Sem ele, né? Aí a situação... Sem o meu marido. Sou só eu e o meu marido. Ah, meu Deus. Minha família está aqui em Leme, meu filho aqui em Leme. Agora nasce, agora no final de junho, nasce o meu bisneto. Que vai levar o nome dele, Felipe Oscar. Já estava decidido. Não é porque ele faleceu. Já estava decidido esse nome. Ele estava muito feliz. Estávamos aguardando pelo nascimento do nosso bisneto. Certo. Infelizmente ele não vai vir. Infelizmente. Ele era meu tudo. Ele era minha vida, meu amor, meu marido, meu pai. Eu comecei a namorar com ele. Eu tinha 13 anos de idade. Meu Deus. Não conheci outro homem na minha vida. Eu estou aleijada. Sabe? Eu estou desesperada. Se não fosse o consolo da minha família, dos meus amigos, eu não sei o que seria de mim não, Sônia. Eu agradeço muito você por abrir esse espaço para me contar a minha história e a história do meu marido. Porque isso não pode ficar em pônei. Não pode. Eu vou entrar com o processo, sim, com a prefeitura. Não por dinheiro. Não por dinheiro. Porque graças a Deus eu não preciso. Não sou rica, sou humilde e vou viver da aposentadoria do meu marido. Mas eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Porque foi muita injustiça. É um direito. Eu não quero que aconteça com outras pessoas. Sabe? Minha boca no mundo está sendo isso. Eu sei de muita gente que precisa entrar e não consegue. Eu sei de gente que também está doente por querer voltar para a sociedade e não poder. Claro, né? Você se sente fora de casa, expulsa de casa. É uma sensação muito ruim essa de isolamento radical mesmo. Agora, eu soube, a senhora pode me confirmar ou não, que bem agora tinha terminado a reforma da casinha que vocês tanto queriam, né? Ele ia voltar para a casinha para encontrar do jeitinho que ele queria. Era isso mesmo? Isso mesmo. Quando ele se aposentou, nós compramos uma casinha humilde. Sim. Humilde mesmo. E devagarzinho a gente foi fazendo do nosso jeito. Agora, no último ano, nós reformamos a casinha do jeitinho que a gente queria. Olha só. Sabe? Dá tudo do jeitinho que a gente queria. Uma casa simples, bem simples. Dois quartos, sala, cozinha. Uma cozinha externa. Tem uma piscina pequena, que era o meu sonho, ele fez o meu sonho. Sabe? Então, é uma casinha humilde, gostosa, do jeitinho, do nosso jeito, onde a gente queria terminar nossos dias, né? Onde a gente recebia os poucos familiares que eu tenho, porque minha família é muito pequena, e alguns amigos, né? E hoje, eu não tenho coragem de voltar para essa casa. Eu imagino. Eu vou esperar ainda um tempo, vou ficar muito tempo aqui ainda na casa da minha irmã, ao lado dos meus, que estão me dando todo o apoio, né? Estou tentando resolver tudo o que eu tenho que resolver da minha vida por aqui, porque é muita coisa, muita burocracia, né? Muita coisa para resolver. Depois eu penso o que eu vou fazer. Com toda certeza. Se eu vou vender, se eu vou alugar, morar lá. Morar lá, não sei. Sozinha. Sem chance. Tenho muitos amigos. Eu tenho uma família na Ilha Bela, não são amigos. É a minha família. Porque eu conheço eles há 40 anos. Meu Deus. Sabe? Mas eu não posso viver sozinha naquela casa. Não dá. Com certeza. Não consigo. Vai ser muito difícil. Acho que o momento mais difícil vai ser voltar lá, né? Depois que tudo isso aconteceu. Mas é necessário, realmente. Ele não pôde nem ser sepultado lá, dona Celina? Eu nem tentei, mas se não deixar ele entrar vivo, iam deixar ele entrar morto. Meu Deus. Iam entrar só eu e ele, porque ninguém podia entrar. Sim. Então, eu sepultei ele aqui mesmo. Perto da família. Pedi muito perdão a ele, porque ele queria estar na ilha. Mas, infelizmente, não foi possível. Ele morreu nos meus braços, só, né? Me pedindo ajuda. Ele não tinha nada, nada. Ele não tinha nada. A pressão dele estava 12 por 7. Ele era diabético. A diabetes dele estava super controlada, 95. É a pressão mesmo, né, dona Celina? O dia dele soube, que foi na quarta-feira, que tinham liberado a gente para entrar, através de uma amiga nossa, que eu não vou citar o nome. Sim. Ele ficou tão feliz, ele chorou, falou, nós vamos embora para o nosso cantinho, para a nossa casinha. Eu arrumei tudo e fomos deitar. Eu fechei a porta do quarto e falei boa noite para ele. Ele não deu meia hora, escutei o barulho. Eu fui no quarto, ele estava no chão, falando para mim. O que está acontecendo comigo? Me ajuda. Oh, meu Deus. Só deu tempo de eu pôr ele na cama. E ele morreu olhando para mim. Sabe? Ele não tinha nada, nada. Ele estava tudo bem com ele. Foi o bate, a emoção. Sim. Que ele ia voltar para casa dele, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tarde demais. Tarde demais, né? Tarde demais. Uma pena, realmente, sabe? Isso tem que parar, não dá para continuar dessa maneira, não. Dona Celina, olha, a gente vai estar sempre com o espaço aberto aqui para a senhora, para suas vindicações, para os seus apelos, porque necessitar, na verdade, é o mínimo que a gente pode fazer para quem está sofrendo tantos e, inclusive, essa injustiça danada, né? A da vida, do destino, de uma administração que está radicalizando em Ilha Bela, infelizmente, e as pessoas inocentes que amam a ilha, que moram lá, que passam a vida lá, é que estão pagando esse preço mais pesado mesmo, que é a perda de entes queridos, como foi realmente o seu caso. Meus sentimentos do fundo do coração, viu? E a gente espera que essa história, pelo menos através do seu apelo e do seu depoimento, não se repita. Acho que não custa nada as autoridades repensarem, né? Olharem para a dor das pessoas, dos seus habitantes, da sua população e repensarem as estratégias de lidar com essa pandemia, de lidar com essa situação do jeito que está, não está funcionando, né? É um preço muito alto que as pessoas estão pagando, quando dá para se proteger de uma outra forma. Eles estão pensando em outra forma de não gastar dinheiro, mas não estão pensando em outra forma de enfrentar a pandemia com a humanidade. realmente, pensando realmente em cada pessoa que está ali. Então, eu lamento muito por isso, realmente. Obrigada, viu? Obrigada, Sônia. Por poder falar com a gente, por querer falar conosco aqui. Estamos sempre... Muito obrigada, Sônia. Obrigada, Sônia. O que eu quero é isso mesmo, que não aconteça com outras pessoas. Tudo que eu estou fazendo é para que não aconteça com outras pessoas. Tá certo. Muito obrigada. Muita força, querida, que Deus te ajude. Obrigada. Tá certo. Um abraço. Um abraço. É triste demais, né, gente? Vocês viram aí, o áudio é muito impressionante. Isso fica na cabeça e no coração da gente. O desespero de quem não pode voltar, né? Vamos ouvir o apelo dele novamente, para quem sabe isso sensibilizar os ouvidos aí das autoridades, para que eles repensem essa situação, reformulem, protejam, claro, a cidade, a população, mas de uma maneira mais humana, com respeito aos direitos das pessoas. Vamos lá. Eu tenho medo de chegar lá e falar, fica aí esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.